Alguém me falou De braço sem braço, bebendo e dançando Alguém me falou Muitas outras coisas Que entrou num ouvido e saiu pelo outro Nem tem importância Agora que estou Frente a frente ao teu ser Nos braços de outro descobri agora Quem é você Por isso minha amiga Dou-te agora o meu adeus Pra cumprir o seu desejo Pra curtir a sua vida se isso é viver Vou seguir o meu caminho Com alguém que me adora Pois tirei daqui do peito negativo Da pessoa que existe em você Por isso minha amiga Dou-te agora o meu adeus Pra cumprir o seu desejo Pra curtir a sua vida se isso é viver Vou seguir o meu caminho Com alguém que me adora Pois tirei daqui do peito negativo Da pessoa que existe em você Eu vou seguir o meu caminho Eu vou seguir o meu caminho Legenda Adriana Zanotto